Locadoras vão levar prejuízos milionários com o desconto do carro zero quilômetro? Que negócio é esse, hein? Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e vocês estão no quadro Meu Carro Responde, onde eu procuro responder a dúvida do pessoal através de vídeo. E quando eu não pensava mais que tinha o que falar sobre esse desconto do carro zero quilômetro, eis que me aparece uma coisa que eu, sinceramente, de coração, eu não sabia. Locadoras levando prejuízo, o desconto federal do carro zero quilômetro. Bem, eu achava que locadoras seriam beneficiadas com esse negócio, mas taca na tela a dúvida do nosso querido espectador aí que mandou para a gente. Olha só, se liga só, vamos nessa. E a dúvida é do Lucas Fernandes, que falou assim, Fala Vinícius, recebi um vídeo no WhatsApp sobre as locadoras e estariam estimando prejuízos com as medidas do governo sobre desconto do carro zero quilômetro. Mas eu fiquei um pouco receoso porque eu acho que elas estariam sendo beneficiadas e que não teriam prejuízos. Mas eu gostaria de saber de você a verdade, se possível, já que confio na sua palavra. Acho que é válido porque é uma pauta promissora para o canal. Abraço para ti e todos do canal. Muito obrigado, meu amigo, a sua dúvida realmente é de grande valia para o canal e muito promissora essa pauta. Tamo junto, é nóis. E caras, é verdade, eu pesquisei nas internets e achei notícias relevantes e confiantes sobre esse tema. Realmente, caras, as locadoras grandes aí estão estimando prejuízos cabeludos com essa medida do governo de descontos sobre carro zero quilômetro. Mas aguenta aí, como eu sempre peço para vocês, fiquem até o final do vídeo, deixem aquele like, comentem aí. E se vocês forem novos no canal, não custa nada. Se inscrevam e ativem também o sininho das notificações. E se você já é inscrito, verifica o seu sininho porque estamos sempre postando novidades aqui para vocês no canal, beleza? Então, como sempre, faço aqui para reforçar a credibilidade do que falamos aqui. Vamos ver trecho de notícias que selecionei para a gente conferir e, como sempre, créditos e fontes na descrição se vocês quiserem conferir as notícias na íntegra, beleza? Então vamos lá, taca na tela, vamos nessa, é nóis. Vamos conferir. E a principal notícia já começa assim, meus amigos. Desconto amargo. Na Localiza, rente 3, carro zero mais barato é sinônimo de impacto negativo nas finanças. A Localiza estima o impacto milionário para o braço de seminovos já no segundo trimestre, considerando a competição com os carros zero quilômetro. Líder no segmento de aluguel de veículos de passeio, a companhia informou a redução súbita no valor de carros zero quilômetro que estão sendo concedidos descontos de modelos até 120 mil reais a partir de créditos fiscais concedidos às montadoras vai afetar diretamente o valor de sua frota ou impactos na revenda de seminovos. A lógica é simples. Se os carros novos estão mais baratos, a tendência é de que a demanda por usados diminua. Com isso, o valor de revenda dos veículos que já passaram pelo ciclo de locação deve cair, de modo que a competitividade com os produtos novos que chegarão às revendedoras. E vocês lembram que recentemente aqui no canal fiz um vídeo atendendo a dúvida do pessoal que tudo o que acontece no mercado de novos atinge o mercado de usados e que sim, essa medida do governo com veículos novos também atingiria, claro que positivamente, os veículos usados e seminovos, fazendo que momentaneamente e também lá na frente os valores usados e seminovos baixariam. Sim, meus amigos, as locadoras que vendem veículos seminovos em suas lojas também vão sentir isso, ou seja, os veículos dela também vão ter os seus valores diminuídos. É isso que as locadoras estão choramingando. Não chora não, locadora, vocês estão cheios de dinheiro. Vamos continuar aqui a notícia, vamos lá. E continuando aqui, qual é o tamanho do problema? Segundo estudos conduzidos pela própria Localiza, espera-se um impacto negativo entre 575 milhões e 650 milhões no resultado do segundo trimestre, antes da incidência dos impostos. As cifras representam entre 1,3% a 1,5% do valor da frota da companhia ao fim de março, se você comparar com o período do tempo, né? E meus amigos, eu queria frisar também, essa matéria aqui fala só da Localiza, mas tem outras matérias na internet de confiança que falam também de outras locadoras grandes, não somente a Localiza. Você tem, por exemplo, a Movida, que também tem muitas lojas de seminovos espalhadas Brasil afora, beleza? Mas eu queria fazer um comentário aqui realista, tá? Lembrando, eu não tenho nada particularmente contra essas empresas, tá? Até porque o que elas fazem não é nada ilegal, fazem coisas permitidas por lei. Eles fazem um negócio muito rentável para eles, por quê? Eles, como PJ, compram lotes de carros novos, ficam um pouco tempo em circulação, ali no serviço de locação, separam aqueles carros filezinhos, né? Os mais inteirinhos, os mais que não são tão surrados, assim, levam para suas lojas e revendem a preço de mercado ou até acima do mercado, como vocês podem ver em sites aí, como Webmotors, etc e tal. Tirando aqueles carros que têm muito saturado no mercado, já fiz vídeo sobre isso, que eles vendem até abaixo, porque fica saturado, não tem como, fica encalhado. O que encalha, eles vendem abaixo mesmo, já falei disso, repito, aqui no canal. Então, o que eles fazem, gente? Eles compram um monte de carro com valor abaixo, com benefício de PJ, e vendem com valor de mercado ou acima. Então, eles têm uma atividade muito lucrativa. As locadoras lucram muito mais com atividade de compra e venda de veículos do que de locação em si. E eles agora chorar em relação a esse prejuízo, prejuízo, aguenta até o final do vídeo, porque não é só coisa ruim que eles vão ser afetados com essa medida do governo federal, tá? Eu acho um pouco estranho. Ah, prejuízo. Por que não é muito bem assim que vai acontecer, entendeu, gente? Se é que vocês me entendem. Mas, repito, não tem nada contra, por quê? Não estão fazendo nada de ilegal, mas por que choras, locadoras, vocês não estão ferradas. Por quê? Mesmo que vocês percam essa farpela aí, eu acho que vocês ainda estão ganhando. Ah, e olha só, olha só, como falei antes, nem tudo é tão ruim assim, porque essa medida também vai favorecê-los. Olha só. Se é verdade que o braço de seminovos da Localiza e outras locadoras têm de sentir o baque do barateamento do carro zero quilômetro, também é verdade que a divisão de aluguel pode ser beneficiada. A companhia final também poderá se aproveitar dos descontos para renovar a sua própria frota. E segundo o texto da medida provisória do governo, a medida iniciada do último dia 6 de junho será exclusiva para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. A partir daí, empresas e pessoas jurídicas também poderão se aproveitar dos preços mais baixos e a janela de oportunidade está limitada a quatro meses de compras ou com descontos acumulados de 500 milhões. Ou seja, meus amigos, agora a gente vai poder concluir o nosso vídeo baseado nesses fatos aí, né? Vamos lá, então. Primeiramente, para quem está achando que as locadoras grandes aí, como o texto citou, por exemplo, a Localiza, mas repito, existem outras locadoras que têm lojas de seminovos espalhadas aos montes aí, Brasil afora. Repetindo, locadoras lucram muito mais com vendas de carros do que com locação. Por quê? Compram-se grandes lotes de carros novos com grandes isenções, com preços lá embaixo. Além dessas isenções, cara, não é igual um PCD que compra um carro, entendeu? Igual um taxista. Eles compram uma pancada de carro. Além dessa isenção, tem aquele pacotão, entendeu? Quando você compra alguma coisa num atacado, entendeu? Você está entendendo o negócio? Tu vai ganhar esse desconto pelas isenções e pelo atacado. E vende-se o carro, cada um, com valor de mercado ou mais. Então eles lucram muito. Repito, não é uma atividade ilegal, mas eles têm um ganho muito grande por carro. Então esse prejuízo aí, não é nada perto do que eles lucram. Até se eles baixassem as calças, os preços, eles estariam lucrando ainda, entendeu? Então essas percas aí, essas perdas, na minha opinião, cara, não vai ser praticamente nada. E outra, eles vão entrar agora depois dos 15 dias, que é a exclusividade de pessoas físicas, vão ainda conseguir se beneficiar com descontos, comprando carros ainda mais baratos, com esses descontos federais, que ajuda, né? Mais um desconto, né? Comprando ilote, com benefício que já tinha de PJ. e mais um empurrãozinho, vão acabar também, ó, pegando mais uma rebarbinha, assim, digamos, mais uma ajudinha. Então mais uma vez, por que choras, por que chorais, locadoras? Nem sei qual é a conjugação verbal para esse negócio. Desculpa, gente, mas a gente tem que manter o bom humor, né? Afinal, a pegada do canal aqui é um pouco ácida. Sempre foi, sempre será. Ha, 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 ha. E é isso. O jogo é esse. Carro zero, nesse momento, vai baixar o carro usado. Quem não baixar o carro usado, vai encalhar. Você particular, quer vender teu carro aí, seminovo, que tá batendo junto com o carro zero? Se não baixar, não vai vender, meu. Então é sem choro, beleza? Não quer baixar o preço? Não vai vender. Então, por que choras? Locadora, não quer baixar o preço do teu carro na tua lojinha? Não vai vender. É isso aí. se vender, vai ser pra um cara que quer comprar. Ponto final. É assim que funciona o mercado. Pelo menos, enquanto essa medida estiver valendo. Beleza? Então é isso. Prejuízos ou não, é assim que funciona o mercado. Então, meu amigo Lucas, é verdade, verdade, que as locadoras vão levar prejuízo, mas na verdade, verdadeira, prejuízo, só para inglês ver, né? Porque essa galera aí nunca leva prejuízo de verdade. Quem leva prejuízo de verdade são nós, brasileiros mortais. Porque essa galera está cheia da bufunfa, né? Mas é só, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Sinceramente, eu não sabia disso. muito obrigado, Lucas, de verdade, por ter informado o canal nos comentários. Beleza? Agora aponta para nós aí, se vocês sabiam disso. Tranquilidade, sempre tem alguma coisa, alguma novidade. Muito obrigado a vocês que assistem o canal. Sem vocês, nós não seremos nada. Largo aço nos comentários. Participem aí, como vocês sempre participam. Compartilhem esse vídeo com todo mundo. Vocês se conhecem em grupos, WhatsApp, redes sociais. Sigam o canal nas redes sociais. Deixem aquele seu like maroto. Se inscrevam. vamos nos inscrever aí, pessoal. Tem uma galera que assiste os vídeos e se esquece de se inscrever. Eu não fico perturbando vocês aí, não. Mas, pô, vamos se inscrever de graça, não dói. Ativa o sininho também das notificações aí. Confira os outros vídeos. Conheça o meu canal de games antigos. Eu acho que é aqui, que é aqui, não lembro onde é. Belezinha, gente? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto.